Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Bom gente, vim iniciar mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou fazer várias coisinhas e resolvi gravar um vlog aqui no canal pra vocês Hoje é minha folga, tô indo no banco receber, pagar umas contas, fazer algumas coisas Depois vou dar uma organizada na casa e aí eu decidi gravar um vlog pra vocês Espero muito que vocês gostem, se vocês gostam desse tipo de vídeo Já avalia aqui, deixa o like, se inscreve por aqui e vem comigo! Moto aqui ó, vou pegar a moto e vou ir pro centro agora Pra mim passar no banco, pedir uma transferência de um dinheiro, receber e ver se eu pago umas continhas Vou levar vocês comigo Tchau 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 Gente, já cheguei em casa e alguém me explica que calor que é esse, pelo amor de Jesus Cristo Tá muito quente, gente, a minha cara já tá toda cagada já Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu trouxe E é isso gente, agora eu tô morta de canseira porque eu trabalhei a noite Essa noite e eu acordei, era... Eu fui dormir, era 20h para 7h e acordei, era 9h Então eu não dormi quase nada Tô bem cansada, mas eu acho que eu vou limpar a casa hoje porque eu gosto de limpar tudo num dia Que aí no outro dia, que eu tenho dois dias de folga no meu serviço Então se eu limpo tudo hoje, amanhã eu fico o dia inteiro livre E eu prefiro Mas vamos ver se eu vou dar conta de já limpar a casa hoje Eu vou gravar pra vocês Ou se eu for limpar a casa amanhã, do mesmo jeito eu vou gravar Vou continuar o vlog amanhã e tal Mas eu gravo pra vocês Mas eu acho que eu já vou limpar hoje, gente Porque eu gosto muito de ficar livre das coisas Sabe, já faz tudo num dia, no outro dia tem esse dia todo pra ficar livre Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe Primeira, gente, porque eu já preciso... Olha só, eu fui comprar miújo, né, pra mim fazer miújo agora pra eu almoçar E eu trouxe de tomate e de caldinho de feijão E aí, gente, eu vi essa saladona, olha que bonita Vem alface roxa, alface verde, repolho, pepino e tomate E é super barato, quer ver, ó Eu achei barato, gente, ó, R$2,90 Achei muito, muito, muito barato Eu ia comer ela agora Só que eu não encontrei nenhum carboidrato lá legal, sabe Só tinha um filé de frango e tava meio feinho, sabe Então eu vou guardar ela aqui, ó E aí a gente come na janta Mas... Lá tem de tudo, gente Eu achei tão legal Essa saladinha Aí se você quiser tem... Se você quiser... Aí se você quiser se tinha estrogonofe, arroz Tem bastante coisa, sabe Mas eu vou comer meu miojo agora no almoço E na janta a gente come uma comida saudável Lá da Torra Torra, ó Eu fui lá Comprei essa bermudinha pra mim, pra academia Achei ela muito fofa Ela tem dois bolsinhos aqui, tá vendo Dois bolsinhos, ó E tava R$19,99, ó Comprei, amei ela Eu queria uma bermudinha assim, não muito curta, sabe Pra eu poder ir na academia, ó Comprei ela Comprei também no Torra Torre Esse demaquilante Porque eu não sabia que eu ia ir na EMI Então eu comprei lá, ó Ele é... Não tem a marca, gente, dele aqui, ó Mas é R$11,99 Eu já usei dele Max Lovers, é isso? Opa Não quer focar, querida Foca, por favor Opa Aí, ó Make Lovers Acho que é isso Mas tem R$25, ó Ele tem camomila Panthenol Panthenol E vitamina E Comprei ele E comprei também Na Torra Torre, gente Esse... Sabonete pra mão, ó Pra mim colocar no banheiro Eu vou tirar essa embalagem Essa... Esse negócio aqui Tirar esse adesivo Paguei R$15 Morri de raiva Porque depois eu fui na EMI, ó Que eu vou mostrar pra vocês Que eu trouxe Fui lá e tava R$7,00 e pouco, gente Eu paguei R$16,00 Fiquei muito brava Mas ele é bem cheirosinho Ele é de flor de cerejeira, ó Suavidade de hidratação Eu gostei do cheirinho dele Comprei Porque aí depois a gente só compra Um sabonete líquido E coloca dentro Pra deixar no banheiro Achei bem legal E aí da EMI, gente Eu trouxe um presto barba Eu achei bem legal esse aqui, gente Eu compro essas coisas Porque eu acho bonito, na verdade E eu adorei esse azul Azul clarinho Azul bebê com branco Então eu comprei Vem dois, ó Aqui fala Que ele é refrescante, ó Um barbear refrescante Comprei Pra mim Um é pra mim fazer a minha Depilar a perna E a perna e a axila E um é pro V Pra deixar pra ele Comprei uma toquinha Pra me fazer hidratação Porque eu comprei um creminho de hidratação Comprei esse Rexona pro V Comprei esse sabonete íntimo pra mim, ó De morango Ele é muito gostoso Essa marca Apneal Eu gosto bastante Já usei dele Então comprei também E comprei, gente Acho que é por último Vamos ver aqui na embala Na sacolinha Mas é o último, sim Comprei essa máscara, ó De hidratação Da Salon Line Máscara hidratante bombástica Tem babosa Opa, foca querida Querida não Porque é o celular, né Então é querido Opa Gente, não quer focar É que raiva Ó, tem babosa Depantenol Óleos nutritivos E cafeína 100% mais hidratação Aqui tá prometendo, ó 100% mais hidratação E nutrição Crescimento saudável Reparação e recuperação Com certeza SOS bomba Eu achei bem legal, gente Ele é bem consistente Quer ver? Eu vou abrir pra vocês verem Ele é bem consistente Tá vendo, ó Não cai não E é muito cheiroso Sério Então eu comprei Pra fazer uma hidratação No meu cabelo Quero ver se eu faço um cronograma E eu vou usar ele como base E aí eu comprei essa toquinha também Essas foram as nossas comprinhas de hoje Que nem era pra ser feita Quero mostrar pra vocês Eu limpa na casa e tal Só que só pra mostrar as coisas que eu comprei Eu falei cinco minutos Eu falo pra caraca Deus me livre Senhor da glória Como que a pessoa Como que eu falo Vocês não tem ideia E eu tô pegando aqui na minha bolsa Que eu também comprei Como eu mostrei pra vocês Não imaginaria, gente Sou viciada Mais alguém aí É viciada em Neosoro? Eu sou viciada em Neosoro E hoje eu tô Sem ar Então eu vou passar ele aqui Olha a bagunça Que tá aquela casa, gente Sério Meu Deus Preciso ir pra essa casa Vou fazer um mioginho Pra eu comer Vou tirar essa maquiagem E aí a gente vai começar A organizar essa casa aqui Gente, eu Eu comi mioginho E aí eu deitei aqui Pensa uma pessoa Que tá com sono Pensa Mas eu preciso limpar essa casa Sério Eu preciso limpar essa casa Então bora ela comer Que eu vou levantar Vou limpar a casa Força na peruca Porque amanhã A gente vai ficar o dia inteiro Deitada O dia inteiro de moio E aí a gente vai ficar o dia inteiro E aí a gente vai ficar o dia inteiro E aí a gente vai ficar o dia inteiro E aí a gente vai ficar o dia inteiro E aí a gente vai ficar o dia inteiro A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tchau. 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 Tchau Tchau Já tem que vinte e temos casa limpa por aqui O banheiro já está sequinho Já coloquei aqui O sabonetinho que eu comprei Esse aqui é um espelhinho que a gente tem pequenininho Que por enquanto a gente está usando ele Mas está limpinho Nosso quarto também está limpinho Essas roupas aqui Eu não posso passar tudo, gente Porque eu não tenho lugar para guardar Então eu vou ver se eu passo duas trocas Para ele usar amanhã e depois E a gente vai passando aos pouquinhos Porque não tem onde guardar O quarto está limpo O corredor cheirosinho Aqui na sala Eu passei aspirador E pano embaixo do tapete Passei aspirador em cima do tapete Como vocês viram Coloquei esse baleirinho aqui Ele não estava aqui Mas eu coloquei ele aqui Que eu achei que ficou bem bonitinho Ali são as minhas maquiagens Ignorem Nossa florezinha no jardim de inverno Gente, comprei uma cortina ali Que eu vou colocar aqui Porque pega sol no sofá E a gente está com medo de estragar o sofá Só falta comprar o varão Porque não tinha do ideal na loja Que eu comprei a cortina Comprei essas três almofadinhas também Porque eu sou a louca da almofada Essa aqui em dourado Essa é da cor do sofá Mais ou menos E essa aqui tem uns detalhezinhos Está vendo? Comprei essas três E coloquei elas aí por enquanto Estavam as rosinhas Antes estavam as rosas Que eu deixei lá no quarto O meu cactos Gente, que eu vou comprar um vasinho Mais bonitinho para colocar ele Porque eu sou apaixonada nesse cactos E a nossa cozinha Eu mostrei para vocês Como eu limpo o meu fogão Olha, gente A vista da paz É isso Não, tira Tira essa parte aqui Foca só aqui em cima Só na parte que está limpinha Sequei a pia Ai, que sensação maravilhosa E aqui, gente Deixa eu tirar daqui Deixa eu mostrar para vocês O fogão Eu não mostrei para vocês Limpando essa partezinha aqui Porque eu não limpo, tá? Não tem necessidade Só tem umas manchinhas Está vendo? Mas aí Uma vez por mês Mais ou menos Eu coloco de molho No produto Desengordurante Que nem esse cif Coloco um pouquinho Deixo ele de molho E aí eu limpo Mas eu não limpo sempre E como eu já limpei No final do mês passado Eu vou deixar para limpar Mais para o fim desse mês, tá? Mas, ó Limpei o fogão Passei pano no chão Também Não filmei na esperança De ficar um vlog menor Aquela que já fez O vlog do tamanho do mundo Mas é isso, gente Ai, que delícia Ah, deixa eu mostrar para vocês Que eu acho que eu não mostrei Ó, aqui tem um pano Que eu passei na casa E deixei aqui Para limpar o pé Que já já ouvi Chega todo sujo do serviço Fizemos uma arinha, gente Aqui, ó Não sei se já mostrei para vocês Mas o meu esposo Meu pai e meu sogro O que fizeram? Eles colocaram cano Encheram de concreto E colocamos Telha de ternite Só para ficar uma arinha Para poder colocar o carro Se alguém vem aqui A gente pode fazer Um churrasquinho aqui E fica tranquilo Fica bom Não entra tanta terra Porque a gente também Cimentou aqui Tá vendo? Então não entra tanta terra Dentro de casa Se Deus quiser Em breve a gente vai cimentar tudo Vai aumentar E vocês vão acompanhando Aqui no canal Tá bom? Gente, olha Esse vestidinho aqui É o meu véi de guerra Tá, gente? Vocês já me viram bastante Em vídeo de faxina com ele E vocês vão me ver muito Porque Deixa eu abrir a janela aqui Que vem um ventinho tão bom Pra mim Que acabei de limpar a casa E tô toda cagada Maravilhoso Vocês vão me ver bastante com ele Porque ele é tão fresquinho, gente Mas tão fresquinho Que eu não troco Então é isso, gente Eu ia gravar a academia pra vocês Mas o vídeo tá bem longo Eu vou ver se eu gravo um dia Só na academia Um dia que estiver mais calmo Porque agora, janeirão A coisa tá fervendo na academia Todo mundo quer ir atrás Prejuízo Inclusive eu Inclusive eu Que preciso começar uma dieta Em nome de Jesus Gente, sério Eu preciso emagrecer Mas tá tão difícil Porque comer é tão bom Pensa numa coisa boa Dessa vida que eu amo É comer Amo comer Mas em nome de Jesus Eu vou ser fitness esse ano Academia Pelo menos a academia Eu vou fazer sempre Alimentação também, né? Porque eu acho que até a alimentação É mais importante que a academia Se Deus quiser Vai dar tudo certo Bom, gente Eu vou finalizar o vlog aqui Pra não ficar muito comprido Porque já tá cumprido esse vlog Me perdoem, tá? Desculpa eu É que eu falo demais Eu quero mostrar tudo Tintim por tintim Pra vocês Espero muito que vocês Estejam gostando dos vídeos do canal Se você tá gostando Se você gostou desse conteúdo Se você gosta de vlog de faxina Se te anima aí Deixa o like Se inscreve aqui no canal Indica pras amigas Que gosta de ver vídeo no YouTube Que sempre tá acompanhando Indica pras amigas O canal Pra todo mundo se inscrever aqui E a gente ficar mais juntinha Tá bom? Caiu uma latinha de cerveja ali Vou deixar meu Instagram passando aqui Você me segue lá Me segue lá, meninas Pra vocês ficarem mais pertinho de mim Porque lá eu posto um pouquinho Do meu dia a dia Do que eu tô fazendo Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau Tchau